Se você me falar que essa enterrada não é bonita, eu tenho pena de você. Meu amigo! Essa dunk é muito linda, mano. Cravado aqui, ó. Assim, tá? Não é só na mão, não. Roda. E enterra com as duas. Muito bom. Aita! Trilha, a mão doeu. Salve, grupo. Como é que vocês estão? Pra você que me conhece, sabe que meu nome é Psycabc. Pra você que não me conhece... Meu nome é Vinícius. E hoje a gente vai pra mais um vídeo aqui de Maiti. Como vocês podem ver, no momento que eu tô gravando, falta menos de 13 dias pra acabar essa temporada. Acho que vai ter mais uma temporada ainda, porque o anúncio do 2K23 fala que ainda falta 6 semanas. E eu não sei aí, galera de exatas, se vocês concordam comigo. Mas 6 semanas é muito mais do que 13 dias. E hoje eu quero trazer pra vocês um jogo que eu nunca completei em nenhuma temporada. Vocês devem saber já que tem os spotlights de cada jogador que você ganha a longo, que você evolui de nível. E tem esse daqui, que é justamente do Nicola Jokic, que é do level 40. E eu nunca fiz um do level 40. E tanto que a tarefa aqui, vocês podem ver, é quarto de 8 minutos. Eu preciso fazer 49 pontos com Nicola Jokic. 14 rebotes e 10 assistências. Um triplo-duplo com 50 pontos quase. Tanto que os quartos são 8 minutos. Se eu completar, eu ganho 100 tokens. Porém, eu tenho uma regra que eu adicionei. Eu vi que se eu usasse minha escalação principal, eu ia assolar os caras. Porque o time deles tá muito fraco comparado ao meu. Então eu vou fazer diferente. Porém, meus amigos, como vocês podem ver, eu tô com quase 1.500 tokens. E ainda tem bastante jogo onde eu posso ganhar bastante token. Então token aqui não vai ser um problema. O que eu vou fazer? Aqui no mercado, no pack market, eu vou vir aqui em rewards. E adicionaram recentemente um Julius Erwin Invincible. E como vocês já imaginam, numa carta Invincible, né? Ele já é 99 em tudo. Eu vou comprar uma carta nova que não vem contrato nela? Vou precisar adicionar contrato numa carta que eu acabei de comprar? Ele é a mais em todas as estatísticas. Ele é 99 em quase todas. A mais baixa aqui, se eu não me engano, é 96 ou no caso dele é 97? Acho que é 97 mesmo, que aqui, ó. O ofensivo e defensivo rebote. As tendências, eu nunca me importo. As mais importantes são essas daqui pra mim. Tendência de falta e tendência de falta forte, né? São aquelas lá que pode dar uma técnica. A diferença dessa pra endgame é que a endgame é zero nessas duas. As badges, algumas são ouro, mas sinceramente não faz diferença nenhuma. Eu posso até fazer upgrade nelas, já que o Dr. J é quase 99 em tudo nessa carta. E tem um alphadog aqui de badge de mentalidade. Então vamos nessa. Vale 1.000 tokens, tá bom? Eu vou comprar porque eu consigo pegar esse resto de token depois. E vem, e vem. Vem pro pai, vem pro pai, vem. Mesmo porque eu vou precisar do máximo de carta em vins por endgame pra pegar esses jogos aqui, ó. Dá uma olhada. Só falta esses três times pra zerar. E esses três times não são brincadeira. O último time é um time completo de endgame. Então pra pegar o hardware vai ser uma piro... Então além do endgame eu vou ter um ametista, uma safira e duas esmeraldas. Acho que agora sim fica mais justo, né? É, assim vai ficar mais equilibrado. Porém, 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 eu não posso utilizar o meu outro Dark Matter enquanto esse estiver em quadro. Então eu vou ter que me virar com esse Dark Matter pra fazer as assistências e rebotes. Com esse pessoal aqui que eu nunca joguei com a carta deles na vida. Eu nem sei o que que vai dar nesse jogo. Então quando eu quiser descansar, aí eu posso colocar o Julius Erwin num lugar. Mas eu não posso colocar o Julius Erwin com o Nicola Yoke, ou eu não posso botar o Nicola Yoke com o Julius Erwin no jogo, beleza? Então sem mais enrolação, já tá demorando muito essa explicação. Tá um pouco mais equilibrado ali o Ratings. Então vamos nessa, um, dois, três e jogo. E não é nessa tela que dá start. Então hoje a gente vai fazer duas coisas que eu nunca tinha feito antes. Que é, completar a challenge do level 40, ganhar o jogo, eu não consigo ganhar o jogo com esses caras. E gastar mil tokens numa carta. Eu espero que pelo menos essa carta seja boa. A vantagem do Nicola Yoke ser pivô e armador é que... Aqui, 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 aqui. Uh! Eu tô sabendo que vocês deram um win-release com uma carta que vocês nunca jogaram na vida. Então, a vantagem de ter o Nicola Yoke na escalação como pivô e armador, né? Eu vejo muita gente com time completo de indie game, mas nem um com ele. Provavelmente é o Big Red Pack, sei lá. Ele deve ter com o melhor pitorada. É que ele é justamente os dois extremos. Ou ele é armador ou ele é pivô. Então, que nem, por exemplo, agora, quem tá me marcando é o pivô. Então, eu posso fazer jogada de infiltração. Mas quem me marcou na primeira jogada era o armador. Então, dava pra jogar de pivô nele. E pivô em cima do armador, de qualquer guarda, é muito OP. Então, cara, se você conseguir essa carta, taca ela na posição de armador. Principalmente se você tiver um pivô como em Almir ou tacou-foco na altura do campeonato. Você tem que ter pelo menos um zoom, né? Pra acelerar online. E tenta, mano. Você vai ver que vale muito a pena. Essa é a animação mais roubada da Chiquinha. Vamos ter que ganhar essa conversa. Os caras dão uma bola logo. Jokic contra Zubacca. Jokic passa para Sabonis. E a rejeição por Zubac. Vou falar o que se é sempre a mesma história. Isso, 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 isso. Mentira! Mentira! Ah, é que bateu no aro e aí eu peguei o rebote. Verdade. O que é esse mesmo? O quê? Como que uma carta dessas rouba a bola de um endgame? Aí, ó, o que eu falei. O armador tá me marcando, agora eu jogo tipo invulsão. Tem que sair. Isso, 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 isso. Ó, cara, o arremesso dele é bom, hein? Caramba, tenta esse cara. O que é isso, mano? Ah, mas aí, diz aí nos comentários. Isso daqui de tremer a tela realmente atrapalha alguma coisa? Eu tive a impressão que algumas partidas no offline pode ter sido a solução. Mas você acha que atrapalha? Quando eu jogo, cara, eu só vejo o movimento da mão, a barriga. E aí já dá certo, ó. Tremer a tela não atrapalhou, não. Essa é a vantagem do endgame. E olha que eu faço isso contra cartas da Kimera também. Principalmente no K-Polkrat, que é aquele trancement, tá ligado? Marca, marca, marca. Que isso? Você tomou o toco pro Eddie Jackson. Pro Eddie Jackson. Pro mano dos óculos da óculos. Eu tô perdendo, mano. Como é que eu tô perdendo de um pouco com um time que não tem nenhum daqui, mano? Isso que eu quero. Isso que eu quero. Passa a bola, chuta. Obrigado. Ó, entrou um time de ouro, cara. Quer dizer, nossa, nessa frase até parece que o time é bom. Entrou um time de carta dourada, mano. A gente não pode levar uma costa dos caras. Eu também não queria. Eu vou fazer uma parada que eu faço direto no Triple Threat. Vou até mostrar pra aproveitar pra mostrar pra vocês. Tá com um cara pior que você na marcação. Dá certo bastante no offline. Esse, o cara do online, tá marcando o CPO em você, né? Não tá com você na bola. Cross da direita, cross da esquerda, mais um, step back, chuta. Depois eu mostro. Eu juro que dá certo no Triple Threat, tá? Uma hora eu vou mostrar. Assistências faltam a 3 e rebote a gente tá quase que na metade. É só os pontos que eu vou ter que correr atrás. Mas eu vou aproveitar, deixar o menino descansando. E eu vou vir aqui, ó. Tchau, Nicola Jokic. E vem pro play, Irving. Vem pro play, Irving. Vem brincar com quem te ama. Vem brincar, Irving. Você tem pelo menos aí 4 minutinhos. Até eu querer decidir se eu vou botar o Jokic de melhor. Tá, a ISO dele é a mais padrão que existe. E vou vir lá. Da hora a animação do meu beijo. Still, Guggenboy. Guggenboy. Me mostra seu arremesso. Me mostra seu arremesso. Aí, ó. Esquerda, direita, step back. Dá pra dar a gruminense com esse arremesso. Eu quero ver uma das enterradas que ele tem. Se você me falar que essa enterrada não é bonita. O cara até chutou a cabeça do colega ali, ó. Eu tenho pena de você. Nossa, que spin rápido. Nossa, que spin rápido. De verdade, isso é spin mais rápido que eu já vi. E os caras que eu já vi. Toma por... Nossa senhora. Até pediram tempo. Meu amigo. Pode printar. Eu deixo. Printa a tela aí e usa de wallpaper. Eu deixo. Vai lá. Vai lá. Vou esperar. Vai lá. Printa comigo junto, ó. Peraí, 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 peraí. Printou? Pode botar no seu papel de parede. Vai ficar até mais bonito depois desse print. Mano? Eu sei que às vezes a animação buga. Eu não duvido nada que o Irving faria isso na vida real. Meu amigo. Lance livre é bom também. Por mais que seja meio esquisito. Os vídeos que eu posto no Teco Teco, no Rio, vocês falam que o meu arremesso é de cobrança de lateral, né? Isso daqui é o quê? Tacar uma cola de pivô. Botar esse cara aí que é 67. Para deixar difícil. Será que conseguimos uma ponte? Será que conseguimos uma ponte? Eu acho que a gente consegue, hein? Ah, que isso? Era para ter sido uma ponte. Eu não quero ver que eu vou tão... Se ninguém tiver na frente, eu vou atacar. Aqui, 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 aqui. Mais um do Irvingly, e é sã. Vou usar esse cara para fazer o desafio do Bobô. Naquele jogo lá, que só pode usar a Esmeralda. Ou é Rubi, não lembro. Que só pode usar a Cacazor. Desafio mais de feio, né? O Brown passe ao Jokic. Over Jackson. Nossa, eu nunca, 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 eu não tenho um greenleaser no Fede da Oi. Nunca, nunca, essa é a primeira vez. Vocês estão vendo aí presentes. E de olho. Aqui é o Jokic. Uh! The Curry Slide! E toma! E sexta e End 1! Calma! Sim, senhor! Imagina se eu jogo com o meu time inteiro, tipo, o meu time principal, o time que eu vou usar pra X1, essas coisas. Cara, já ia estar mais de 100 pontos já contra eles. Infelizmente, eles ainda estão lutando em uma batalha. Espeio. Yes! Ó, a técnica pegou. Jokic tem 17. Está pelando a group, você não sai do quadramento. E soltou. Yes, sir. Buckets. Ah! Eu sempre acho que os cara vai pra dentro. E os cara sempre enfia a bola de fora. 106, left. E aí, aqui é Jokic. Step back, perdeu. E essa vai ser de 2, mas eu faço isso com a ponta de 3. Pézinho um pouco na frente da linha de 3. Cross esquerda. Apertando aqui, né? Aqui, aqui. E aí, o step back. O cara terminou a animação do step back. Quando eu vejo que ele parou, já chupa. Começar o terceiro quarto. Eu ainda estou muito atrás dos pontos. Acho que falta 30. Falta 28 pontos. Então, eu vou correr atrás dos pontos primeiro. E aí, o resto a gente faz junto. Que nem agora aí o resto. Ó, o resto só. Foi falto. Bem, fazendo um impacto com a sua defesa. Foi um trademark de Sturgeon. E um bom trabalho por um grande homem. Mano, como é que eu estou? Belo bloco. Como é que eu estou só 10 pontos atrás no time desses? Uh, a dunk do Jordan, hein? Essa dunk é muito linda, mano. Ó, cravado aqui, ó. Assim, tá? Não é só na mão, não. Roda. E enterra com as duas. Muito bom. Que? É o terceiro End-1 deles, mano. É o terceiro End-1 deles. Os caras só tem carta lixo. Não. Eu não acerto o gancho. Eu queria que vocês tivessem uma empurrada nele. Nosso irmão está ficando cansado de fazer a substituição. E ele entrou na linha. Então, eles tornaram ele aberto. Pelo amor de Deus. Um. 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 E uma das coisas nos ajudam é que eles estão fazendo em ambos os lados. Um foco terrível na ofensão e eles estão desligados em defesa. A Double Team Blood Zone. Zubat é o melhor que pode armar. Para impedir a corrida. Essas cartas estão roubadas. Nenhuma carta dessa cor faz isso. Vai descansar para não dar bola. Nossa, mas o Erwin é realmente bem rápido. Se você tiver um token sobrando, pega ele. Eu acho que na próxima temporada talvez ele stake um Endgame nos tokens. Quando acabou as recompensas de Invincible e lançaram o Endgame, tacaram o Invincible or Guards nos tokens. Então não me vi do nada. Aqui na próxima temporada ele stake em seguida da temporada do Endgame agora. Podem ter certeza. Olha o Curry Slide. Olha o Curry Slide. Olha o Curry Slide. Olha o Curry Slide. Olha essa puta aqui. Tô com o braço dolorido e não consigo fazer. Curry Slide para Dunk. Não, mas essa animação é boa. Ele voa né. O Erwin pula de fora do garrafão e cai dentro para fazer a bandeja. Caramba. Bem absurdo mesmo. Olha isso. Nossa. Aqui. Aqui. Step Back. É isso que eu tô tentando falar para vocês até agora. É simplesmente isso. A gente tem 8 minutos para fazer 22 pontos e pegar mais um rebote. E aí para ajudar eu coloquei as duas cartas ouro agora nesse momento nessa escalação. Mas você correria até o final. Eu nem sabia né. Toma. Essa animação é bizarra que parece que ele tá pulando com esforço de muito longe. Mas não. Ele tá pulando da distância normal mesmo. Eles pulam. Ó. Logo da Jordan com duas mãos. Toma. Um. 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 E você é ousado, eu vou ser ousado. Vai com isso pra fora daqui, meu mano, tá ligado? Esquerda, direita, step back, chico, acertou e marcamos os 50 pontos. A gente precisava de 49, 15, 10. Fizemos 50, 16 e 11. O que o pai é exuberante, né? 101 a 64, passamos até de 100 pontos. Não lembro a última vez que eu joguei qualquer coisa de Maiti, chegou a 100 pontos pra aqueles quartos de 5 minutos. Mas eles jogaram bem. Se eu usasse meu time principal, provavelmente seria 100 a 8, porque acho que ele ia deixar de fazer ponto na minha situação. Mas jogaram bem, jogaram bem. Toma, de 3 de uma carta dourada. Toma. Não vai tomar, então toma, nossa senhora. O poster já é lindo e estancado, então, pelo menos de Deus. Sente o homem, sente, sente o homem. Ai, sentiu, né? Senti aqui também. Cara, eu vou... Nossa, tá todo mundo cansado. Vou tirar o Yokej pra poder brincar um pouco com a oportunidade que eu tenho de fazer uma ponta com o Dr. J. Vamos rodar tudo aqui. E toma! Above the Ring, boy. Mas beleza, é isso, galera. Ganhamos. Fizemos as tarefas que a gente precisava. Acabamos com 50 pontos, 16 rebotes, 11 assistências. Pesava de 49, 15, 11. 109 a 71. Fizeram um ponto pra caramba em cima da gente com esse time ruim pra caramba, hein? Muito bom a carta do Dr. J. Muito bom jogar com a carta do Nicola. Se você ainda não chegou no meu level 40, vá atrás dessa carta. É um ad-game gratuito, muito bom. Tem pouco ad-game que é gratuito. E se você tiver, usa no point guard, confira. Pacote de badge, né? Que é a recompensa. Nesse ponto eu tô vendendo todas as minhas badges e boosts e qualquer coisa, porque chegou numa parte que eu não preciso mais disso pras cartas. 100 tokens, ó, pra quem acabou de gastar. Tamo chegando perto de ter mil de novo. Só deixar vocês antenados o seguinte. Tô indo atrás de mais dois Dark Matters. Primeiro da versão aniversário, que eu tinha um Kobe Bryant. E eu vendi o Kobe Bryant achando que não ia dar nada. Eu vendi e no dia seguinte anunciaram que se você guardasse, você ia ganhar um endgame, um dos endgames anunciados. E agora ele tá valendo 100 mil MT, velho. Essa foi a pior decisão que eu fiz o ano todo. E além disso, as cartas Retorno do Herói baratearam muito. Do Inuit peguei por 20 mil, lembrou 25 mil. Todas essas cartas, principalmente, que tiveram uma versão endgame. Anthony Davis, muito barato. Só falta o do Robert Roy, que é um pouquinho mais caro, mas você pode ver, ó. 69 mil. Não tá tudo 100 mil como antes. E a do Bill Russell, que aí a do Bill Russell tá complicada. E trocando nela, ganha Will Chamberlain endgame. Então eu tô nesse plano aí de conseguir mais esses dois endgames, através de comprando carta. Porque no próximo jogo, meu amigo, o próximo jogo é você. A gente vai atropelar esse time. E você vai vir pra casa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter acompanhado. Isso vale muito pra mim. Pra mim, hã? Deixa seu like que vai ajudar a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos. Que se você só inscreveu, o YouTube não entrega. Isso ajuda muito também. Compartilha, que ajuda bastante a encontrar mais gente que pode gostar do meu trabalho. E gostar dos vídeos. Lançando o 2K23. Eu vou começar tudo do 2K23 do zero. Você que nunca viu. Quando vai ter oportunidade de ver como é que é o My Team do zero. Como é que vai ser a carreira, se eu conseguir, a da nova geração. Vai ver tudo do zero por aqui. E sabe qual que é a melhor parte? Você não paga pra fazer isso que eu te falei. Você acredita? É de graça. O que você tá esperando pra fazer? Além do mais, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o Psico ABC. Tamo junto. Eu tô inteiro do boi. Doi até pra se não comorrer.